E olha, estão sendo julgados hoje em Juiz de Fora, dois rapazes acusados de assassinar um advogado em janeiro do ano passado. Carlos de Oliveira Barros, de 75 anos, ele foi morto a pedradas e tijoladas. Os acusados do crime são o Iago de Jesus Lopes, de 21 anos, e o André Luiz da Silva Júnior, de 22. Eles teriam matado a vítima por conta de uma dívida de 300 reais que o Iago tinha com esse advogado. A repórter Michele Pacheco acompanhou o início dos trabalhos hoje pela manhã. Balança. Iago de Jesus Lopes, de 21 anos, e André Luiz da Silva Júnior, de 22, estão presos desde a época do crime. Eles são acusados de matar, em janeiro de 2018, o advogado Carlos de Oliveira Barros, de 75 anos. O caso foi a júri popular. Quatro testemunhas foram intimadas para o julgamento, duas pela defesa e duas pela acusação. O primeiro a depor foi um dos policiais civis que participaram da investigação. Ele lembrou todos os detalhes do trabalho que apontaram os jovens como autores. O policial contou que testemunhas disseram à polícia que a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e estava com muitas dívidas. Por isso, estaria cobrando um dinheiro devido por Iago, referente a um trabalho prestado pelo advogado. A irmã de Iago, de 16 anos, estava em casa no dia do crime e foi a segunda testemunha a depor. Ela contou aos jurados que Barros chegou num carro de aplicativo, acompanhado de um casal. Ele desceu sozinho, liberou o motorista e o casal e bateu na porta, procurando pelo irmão dela. Iago e o amigo e vizinho, André, bateram na vítima, que foi carregada pelos braços e pernas para o quintal. A vítima saiu de casa no dia 2 de janeiro e disse à família que ia viajar a trabalho. Essa era uma rotina frequente na vida do advogado e ninguém achou estranho. Mas a falta de notícia por mais de um dia preocupou. E os parentes registraram o desaparecimento no dia 9 de janeiro. A polícia civil investigou o caso e concluiu que Barros tinha sido assassinado. O motivo do crime seria uma dívida de 300 reais que os réus tinham com a vítima que estava cobrando. A polícia civil identificou Iago e André Luiz como executores do crime. Os jovens foram presos no dia 15 de janeiro. Foi feita uma reconstituição no local do assassinato. Segundo a polícia, o advogado recebeu uma ligação telefônica e foi atraído ao ponto de encontro com os réus para receber o dinheiro que era devido. Quando chegou, ele foi rendido pelos réus e arrastado para os fundos da casa de Iago. No quintal, na beira do rio Paraibuna, a vítima foi espancada com uma pedra e tijolos. Os assassinos usaram um machado pequeno para matar Barros. O corpo foi jogado na água. Os bombeiros fizeram buscas, mas ele nunca foi encontrado. Durante a reconstituição, os jovens apontaram a pedra que usaram para ferir a vítima. Ela foi apreendida e encaminhada à perícia. O exame feito com luminol apontou vestígios de sangue na pedra e num chinelo encontrado na casa de Iago. No local do crime, os policiais acharam restos de uma fogueira com roupas queimadas, que poderiam ser da vítima. Os dois são julgados aqui hoje por um homicídio triplamente qualificado, ou seja, não deram qualquer chance de defesa ao doutor Barros. Eles agiram por um motivo repugnante, ou seja, em virtude de uma cobrança de uma dívida, de um honorário de advogado, e utilizaram de um meio cruel, quase decapitaram com uma machadinha o pescoço da vítima antes de jogar no corpo. E ainda, obviamente, o corpo nunca foi encontrado, embora a perícia pudesse depois detectar que por vestígios se tratava de fato do doutor Barros. A defesa desmente a emboscada e diz que os réus não atraíram Barros ao bairro Parque das Torres. O advogado estaria ameaçando Iago para receber o pagamento. A última qualificadora que é o recurso que tornou impulsivo a defesa da vítima. Ela se dirigiu até o local. Ela não foi chamada ao local. Ela se dirigiu até o local. Já havia ocorrido um entrevero entre vítima e réu. O local Parque das Torres é um local extremamente perigoso. Ela sendo sabedora disso. E a partir do momento que havia alguma certa inimizade entre as partes, ela poderia prever alguma reação negativa. Como também o próprio Iago poderia prever uma situação negativa. E esta ida da vítima ao local veio precedida de ameaças dela contra o Iago. Então, essas qualificadoras no contexto da denúncia se mostram insubsistentes. Os dois jovens aguardaram o dia do julgamento presos no Seresp de Juiz de Fora.